E assim a questão, ó, na oficina de determinada empresa há um certo número de aparelhos a serem reparados, reparados, perfeito? Incumbidos de realizar tal tarefa, dois técnicos dividiram o total de aparelhos entre si na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço na empresa, 8 anos e 12 anos. Assim, se cada um deles, se a um deles coube 9 aparelhos, quer dizer, a um deles, né, um deles pegou 9 aparelhos, né, isso, e ele quer saber o total de aparelhos que foram reparados, né, o grande lance aqui nesse problema é o seguinte, ele não está dizendo a qual deles, né, coube 9 aparelhos, a um deles, e a gente vai descobrir qual deles é, né, pela lógica do problema, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vamos lá! Olha só, a resolução primeira diz o seguinte, o primeiro trabalha 8 anos e o segundo há 2 anos, se é aquilo que eu tenho falado a você, gente, a divisão, dividir em partes inversamente proporcionais a 8 e 12, é o mesmo que dividir a números menores, né, proporcionais a esse. Gente, olha só o que acontece, eu dividi ambos por 4, olha só, 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3, então, quem divide em partes inversamente proporcionais a 8 e 12, faz o mesmo se dividir em partes inversamente proporcionais a quem? a 2 e 3, percebam que eu dividi ambos por um mesmo número, claro, diferente de zero, né, no caso eu dividi ambos por 4, tá bom? 8 por 4 dá 2, 12 por 4 dá 3, qual é a facilidade disso? Eu vou trabalhar com números menores, tá claro isso? Eu vou trabalhar com números menores, 2 e 3, fica muito mais simples que trabalhar com 8 e 12, perfeito? É claro que se eu resolvesse com 8 e 12, eu também chegaria ao mesmo resultado, não tenham dúvida disso, tá claro? Bom, inversamente a 2 e 3, é o que eu falei na última videoaula, né, quando eu faço inversamente a 2 números, basta trocar a ordem desses números, então, inversamente a 2 e 3 é diretamente oporcional a esse inverso, a inversão desses números a 3 e 2, perfeito? Se um deles coube 9 aparelhos, nós só podemos estar falando do primeiro deles, por quê? Até na outra explicação vocês vão entender um pouquinho melhor, porque se ele fez 9, se ele consertou, né, o técnico pegou 9 aparelhos, ele só pode ser esse que era proporcional a 3, por que isso? Porque 9 é múltiplo de 3. Se eu colocar os 9 para esse aqui, para o que está proporcional a 2, eu vou ter um númerozinho decimal, e aí vai ter número, vai ter uma quantidade de aparelhos que um número decimal, quer dizer, 13, né, 13,5 aparelhos, não existe, né? Então, para que nós tenhamos a quantidade inteira de aparelhos para os dois, é fundamental que nós destinemos esses 9 para o primeiro deles, perfeito? Se um deles coube 9 aparelhos, estamos falando do primeiro deles, se o primeiro teve 9, 3 vezes mais que o 3 original, quer dizer, na nossa essência é o seguinte, cada 5 aparelhos que chegarem na empresa, olha, 3 vão ficar com o primeiro e 2 com o segundo, cada 3, mas ele falou que o primeiro ficou com 9, ou seja, o primeiro ficou com 3 vezes mais esse dado inicial, perfeito? Se o primeiro ficou com 3 vezes mais, e nós estamos trabalhando com proporcionalidade, é claro que o segundo, né, que deveria receber 2, ficou com 3 vezes mais, ou seja, ao segundo coube 3 vezes mais, 2 vezes 3, 6 aparelhos. Ao primeiro, 9 aparelhos, ao segundo, 6 aparelhos, e o somatório disso me leva a 15 aparelhos. Está claro, gente? Ficou tranquilo? Vamos ver agora a nossa segunda parte? Vamos descer um pouquinho para a gente chegar na nossa segunda parte. Sei lá, na resolução 2, né? Bom, dividir em partes inversamente proporcionais a 8 e 12 é o mesmo que dividir em partes diretamente a quem? Aos inversos, eu troquei essa ordem lá. Em vez de fazer 8 e 12, já que é inversamente, eu faço diretamente ao inverso, trocando a ordem, 12 e 8. E aí eu fiz aquela simplificação de ambos por 4, ou seja, é dividir em partes diretamente a quem? 3 e 2. Se eu estou dividindo em partes diretamente a 3 e 2, eu posso chamar cada uma dessas partes de quem? A primeira de 3M, perfeito? E a segunda de 2M. E aí, gente, a quem eu vou igualar um e outro? Eu vou igualar o 3M a 9, já que 9 é um múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 2. E aí eu descubro que o M é igual a 3. Se o primeiro, o primeiro, então, ficaria quanto? 3 vezes 3, 9, a gente já sabe, foi assim que a gente descobriu o 3, não é isso? E o segundo, 2 vezes 3, 6. E o somatório dos aparelhos, 9 mais 6, é igual a 15. A minha resposta certa, então, seria a letra D. E está claro isso? Nós já tínhamos confirmado isso na primeira resolução e estamos reafirmando e confirmando agora na segunda resolução e a resposta certa como sendo a letra D. Agora, olha só. Eu sei que essa explicação do múltiplo e tal pode não ter ficado claro. E eu vou mostrar a vocês por que da incoerência de eu não considerar que o primeiro tenha recebido os 9. Quer ver? Vamos supor que o primeiro, então, o primeiro recebeu 3M, o segundo recebeu 2M. Vamos supor que tenha sido o segundo a receber 9. Então, se 2M é igual a 9, M é igual a 4,5. Olha só o número decimal esquisito. Esquisito vai ficar agora. Quer ver? O primeiro teria feito quantos aparelhos? O primeiro está para 3, então ele teria feito 3 vezes M, 4,5. Olha lá. O primeiro teria feito 13,5 aparelhos. Então, a gente vê a incoerência. Quer dizer, olha o total de aparelhos que foram feitos. O primeiro fez 9, o segundo fez 9, o primeiro 13,5, 22. Quer dizer, eles consertaram 22 aparelhos e meio. É estranho, né? É claro que essa quantidade tem que ser inteira. E ela só será inteira quando nós considerarmos a primeira parte, a primeira das partes, né? Que é o múltiplo, né? De 3, no caso o 9 é múltiplo de 3, então a primeira parte, o primeiro deles recebeu 9. Tá certo? Só mostrei aqui por que da incoerência, né? Vai ficar uma quantidade decimal de aparelhos. E a gente sabe que a quantidade de aparelhos precisa ser, e até porque os itens de respostas, todos nos colocam assim, né? Só poderá ser um número inteiro. Perfeito? Confirmando, então, a nossa resposta certa foi a letra D. Tá certo, gente? Espero que os amigos tenham entendido, tenham compreendido. Espero que essa videoaula tenha sido útil para cada um de vocês que estão aí.